Olha o Paulzinho, olha o Paulzinho, eu tô meio bolinha aqui, eita, Blee Blade, é a Blee Blade Tá estranho, amigo. Tá estranho, hein? Tá muito estranho, viu, amigo? Por que tá parecendo uma boca? É que cê tá meio estranho, viu, amigo? Sejam bem-vindos. Chores, vamos lá para o Vingança de Ball. Konachalia. Eu mesma, eu mais uma vez. Mais uma vez aqui, Natiaga? Você não cansa de estar aqui, não? Não, eu não consigo. Olha. O que fazer? Alimentar o Ball. Tá, aqui é uma versão macabra do Paul, né? Aparentemente. Oh, tá, tá, machina, não, não. Lindo, lindo. Bora tomar um banho, bora tomar um banhozinho. Vai, seu corno, vai, seu corno. Arma de água, é, Robux. Bem-vindo ao Brasil. Ah, no Brasil não, né? Porque é banana. Até a banana, cara! Meu Deus do céu. Apertar-se um pouco, pelo amor de Deus, cara. Tudo aqui é... Tudo aqui é... Pra entrar no armário também é Robux. Tudo é Robux aqui. Tá, eu tenho que alimentar o Paul. Só que eu tenho que alimentar com que caro. Robux. Maçã dourada. Cara, eu tenho que alimentar o bicho com o quê? Com o ziabó. Aí. Venha, meu querido. Calma aí. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Venha cá, meu querido. Olha o Paulzinho. É o único jogo que Natalia sabe jogar. É Paul. Olha, abriu o bocão. Coma. Coma. Coma! Coma! Venha cá, seus mortifome. Quer comer tudo também, né? Acabei de fazer compra e você já quer... Tome, coma. Coma. Fique gordo. Fique gordo. Fique gigante. Vai. Coma aqui o cachorro quente também, ó. Lavar, pô. Bol, quer dizer. Venha cá, bô. Você tá fedendo, seu fedorento. Você tá fedorento. Toma! Vamos, meu popozinho. Você tá limpinho. Como é que limpa esse corno? Como é que te limpa? Ah. Minha cara. Oxe, cadê ele? Cadê ele? Não corra, não. Volta aqui. Tá aqui, volta aqui. Tá aqui, seu móvel. Você não vê cuidado de coisa fofa. É, fedor Didi. Você sabe que eu... O, pô, ele é o quê? Mesmo ele é uma bostinha, né? Não lembro. Oi, gente. Para com isso. Eu não lembro, pô. Ele tem o formato de bostinha, né? Mas eu não sei se é uma batata. Não lembro. Alguém me lembra aí? Tá aí, aí, velho. Como é que dá banho nesse... Ah, tá. Tem que pegar o... Toma aqui, ó. Frega na sua cara aqui, ó. Vixe! Vem cá. Volta aqui. Volta pra lá. Volta pra lá. Frega na sua cara. Pronto. Agora eu vou te lavar. Vem cá. Bora. Vem cá, meu irmão. Pode me olhar assim. Vamos olhar. Tá vapor. Aê. Ó, você tá doente, é? Você tá doente? Peraí que eu vou te dar um... Uma picadilha. Calma aí. Uma laser, não. Toma na sua cara. Me... É... Me dou medicina. Calma aí. Agora eu tenho que encontrar, meu querido. Onde é que eu acho... Ah, será que é aqui? Não, não é aqui, não. É... Onde é que ficaria o remédio desse bicho, velho? Seria aqui? Aqui não. Ui. Ush. Ah, calma aí. Aqui. Tome vida. Você quer vida? Você quer vida? Então, tome vida aqui, ó. Tome. Playball. Tá. Playball, bora. Bora brincar, seu Paul, maldito. Cadê esse traí? Toma. Ó, o Paulzinho. Ó, o Paulzinho. Tome bolinha aqui. Eita, a Bleblade. É a Bleblade. Tome. Brinque aqui com a bolinha, vá. Você gosta de pegar uma bolinha? Então, pega aqui a bolinha, vá. Quer dizer que ele tá bonzinho demais, né? Tome. É, tá. É meu filho aqui, pô. Meu filho, pô. Ball, quer dizer. É ball. Eu tô falando Paul. Porque, né, de fato, ele... É uma inspiração, né? Então, toma aqui a bolinha, vá. Bora, meu filho. Aí, ó. Aqui tá te ensinando como ter um filho, tá? Coloque o Ball na cama e durma. Ó, o Junior. Vou te chamar de Juninho, tá? Ó, o Juninho. Ó, o Juninho. Deita na cama. Deita. Peraí que é a minha cama. Oxi. Ele dorme no chão, tá bom. Vamos dormir, vamos. Vamos, vamos dormir. Tá aí, agora é eu. O que fazer? Coloque o dono na cama e durma. E agora? E eu? Eu não durmo, né? E aí, véi? Ah, apaga a luz? Tem luz aqui? Ah! Uma salva de palmas para o nosso herói. Checar a porta, tá bom. Fica aí, Vujuninho. Fica aí, Vujuninho. Quem é? Tá aqui, não. Presentinho, chupi. Fid... Ball... Ando... O quê? Ah! Ah! Marcelinho! Juninho e Marcelinho. Olha! Ah, não. É fêmea? E é fêmea. Josefina. Olha! Seu amiguinho aqui, ó. Seu amiguinho tem que alimentar. Meu Deus, agora é dois. E agora? O que fazer? Feedball... Hum... Tá, tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê, velho? Ah, será que tem que botar na... Ah, acho que tem que dar comida, eu acho. Fica aqui. Vem cá, Juninho. Fica lá com o Josefina. Fica. Salve, chupi. Pego o Josefina. Tá, deixa eu pegar um alimento para vocês. Eu vou dar o cachorro quente para a Josefina. Josefina tá muito magrinha. Tem que tá grandona. Pra aguentar o trampo. Porque, né? Juninho é fogo. Peraí, Juninho. E agora? Como é que eu vou alimentar os dois? Como é que eu vou alimentar os dois? Ah, a comida tá acabando. Ah, e agora? Eles vão ficar com fome. Oxi. Bora mesmo. Coma. Coma. Você não gosta de pizza, o problema é seu. Isso aqui é uma esponja? Agora eu vou te dar uma. Pronto. Agora. Um sandu. Um sandu. Agora eu vou dar um sandu para Juninho. Quanto, Juninho? Não me coma não, Juninho. Toti, Toti. Você é meu filho. Você é meu primeiro filho, cara. Me respeite. Tá, agora eu vou dar isso aqui pra ela. Sushi. Você é guloso, viu? Ele comeu o sushi dela, velho. Come aí, vai. Parou aí, filho. Você não come nada? Isso. Toma aí. Oxi. Oxi. E agora? Toma aí. Come aí, vai. E agora? Não tô conseguindo pegar. Rapaz. Ah, será que tem aqui na minha gaveta? Um alimento. Bosta. Isso. Tá bom. É Robux. Rapaz. Conze a pou. Vinha pro capô. Pou não, pou. Eu tô conseguindo pegar, velho. Bugou, velho. Bugou, velho. Que ódio, cara. Mas antes de continuarmos, tem um desafio pra você. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo usando o seu dedo polegar sem tirar a mão do celular ou do mouse. Se você conseguiu, comenta aí dedão pra eu dar aquele coração. Caralho, sua maldita, sua maldita, Josefina. Josefina, dá pra pegar agora? Não, não dá. Eu acho que realmente não bugou, não. Cara, eu vou... Cara, dessa vez eu vou te dar, velho. Na verdade... Toma aqui. Dá pra pegar esse copo d'água aqui? Encher de água e dar pra eles? Tipo, né? Bugzinho, tome. Gostoso. Tome banana. Tome maçã. Chur quente. Banana pra você, que tá muito gordinho. Maçã pra você, que tá muito gordinho. Pizza pra você, que tá magrinha. Que é isso aqui? Queijo. Toma aí, queijo. E você? Maçãzinha. Toma. Come, feliz. Vai, come você. Ah, e agora foi. Não entendi muito bem o que foi. É... O quê? Comprar... Grosseris. Eu tenho que sair de carro pra comprar? Volto já, minhas crianças. Volto já, tá? Zó Zefina e Juninho. Zó Zefina e Juninho, que não é. Cara, essa. Ai, meu Deus. Cadê ela? Não, não tá aqui. E ele tá com uma cara muito suspeito. Eu falei de passar. Ele tá com uma cara que comeu alguma coisa. E no alimento, não foi alimento. Porque tem uma... Tá, tudo bem. Desconfio, né? Que ele comeu. A Josefina. Porque, claro, né, gente? Porque o Josefina se come, né? Mas essa Josefina não era pra ele comer. Mas ele deve ter comido. Que ela se comeu. Lá, cuspa ela. Cuspa ela, seu maldito. Vomit! Vomit! Bosta. Vai, deita aí. Vai, seu bosta. Obrigado, Luiz. Investigue. Quer brincar de bolinha? Quer brincar de bolinha? Tá estranho, amigo. Tá estranho, hein? Muito estranho, meu amigo. Por que tá aparecendo uma boca? Amigo? Fica... Fica aqui de cartigo, vai. Você tá de cartigo, tá? Fica de cartigo aí, meu amigo. Tem que falar com o xerife, velho. Alô, xerife. Xerife, cadê? Tem telefone aqui? Tem telefone? Tem alguma coisa acontecendo com meu pet, velho. O Juninho tá estranho. Tá passando mal. Ai, tem um telefone aqui. Não entendi. Tem que fazer o quê, velho? Ah, não, né, xerife, não. Olhar os livros. Ok. Vem cá, seu maldito. Bora conversar aqui. Bora conversar aqui. O que você fez com a Josefina? Você fez o quê com a Josefina? Você prendeu... Ai! O quê? Toque e aperte o segundo botão. Voltar. Dormir? Meu Deus, ele... Meu Deus. Caraca, você tá... Você tá meio estranho, meu amigo. É... Tá, é... Esse aqui? Ai, meu pai do céu. Ai, meu pai. Você virou uma bosta gigante, cara. Parece que quando você bate aquele... Aquela pizza... Como é aquela pizza? Família sozinha. E tem que botar tudo pra fora. Sai assim, ó. Sai assim, ó. Bebam água, tá? Porque o negócio desse sai desse tamanho aí, meu amigo. Você vai sentir a dor, viu? Tem que se hidratar, velho. Vai. Tem que fazer o quê, velho? Tem que... Meu Deus. Calma. Pô, você quer dormir, velho? Bora dormir, bora. Você não tá bem. Ah, ah, gente. Bora dormir, bora. Negócio feio. Bora dormir. Eu e você, você e eu. Bora, bora. Bora aqui. A gente tá aqui já. Bora dormir. Bora, seu maldito. Dormir. Tá esse aqui agora, pijaminha. Você quer tomar banho ou quer? 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 Quer passar sabão? Quer passar sabãozinho? Quer brincar de arma de água? Só que papai não tem robux. Vai gastar com você, maldito. Bora brincar. Vai, brincar de bolinha. Vai, brincar de bolinha. Vai, brincar de bolinha? Quer? Cara, eu não sei o que eu tenho que fazer, velho. É aquele negócio verde no armário? Ah, sim. O suco, né? Só que... Como é que eu vou sair daqui? Alô, como é que eu vou sair daqui? Aqui é de... Ah! Tem um bagulhinho pra ele aqui. Você tá bem? Você tá melhor? Você tá se sentindo melhor, pô? Raigun? Tá, tá falando... Tá, tá, tá. Tá falando alguma coisa, Raigun. Pronto, aqui. Era aqui. Ah, aqui, ó. Aí! Aí, 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 aí! É... Tá. Dormir no caso? Vamos dormir, pôzinho. Oxê. Saia da... Aí, pô. Uma coxinha... É. Tchau, Juninho. Ai, meu Deus. O que é que o Juninho fez comigo? Ai, meu Deus, correu. Ai, Juninho. Juninho, eu te criei, Juninho. Liga o fogão. Juninho. Sai, Juninho. Ele é perverso, né? Place... Não sei o que lá. Ele tá andando rápido. Ai, meu pai. Tá, a Raigun. Raigun. Cadê a Raigun? Raigun, Raigun. Ai, Juninho. Ai, Juninho. Não, 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 não. Juninho, por quê, Juninho? Juninho! Para! Vai! Ai, essa música. Que aflição, velho. Ai, cadê, velho? Sai! Cara, o que é que eu tenho que fazer? Calma. Pensa, pensa, pensa. Ai, 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 ai. Ai, ai. Tá, eu tenho que trazer ele pra cá. Morra, Juninho! Otário. Ai, foi muito fácil, Juninho. Juninho virou meleca. Se ele já era uma bosta, ele virou de a Ré. Você sobreviveu ao seu amigo ciumento. Vixe. Ele é meu amigo? Mas por que eu falei? Por que eu vou ter que continuar? Merda, matou a Tissan. É, então, basicamente, era um pão ciumento. Era um bão, quer dizer, né? Um bão, né? É que... Agora, o que aconteceu com a outra, hein? Fiquei curioso. O que aconteceu com a outra? Desnecessário, velho. Cara, tem que ser honesto, pô. Tem que ser honesto. Aqui, ó. Por que tem essas bostinhas aqui? Porque ele era uma bosta. Ele era uma bosta. E virou de a Ré. Mas é isso, gente. Cara, enfim, né? É isso. Não tem muito o que se falar. No próprio jogo já disse. É um sushinho, se não é assim. É, deu um sushinho. É um bicho bem bizarro. É, já falaram aqui no chat que tem uma versão original. Que aqui é a versão do Roblox. Vou trazer, sim, a original. A original deve ser muito mais bizarra e menos idiota, né? Eu acho. Não sei se o final é o mesmo, mas, enfim. Tamo junto. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Entra no Discord. Tem um Discord aqui. E é isso. Faça parte da família. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, falou. Tchau, tchores. Tchau, tchau.